Nunca parto As águas vão simplesmente Mesas a sua nascente É do seu modo de vida Fica sempre qualquer coisa Qualquer coisa por fazer Às vezes quase lamento São as coisas que eu invento Com medo de te perder Deixei um livro marcado E um vaso de alquerém Abri o meu cortinado Fiz a cama de lavar Para te lembrar Nunca parto inteiramente Vivo de duas vontades Uma que vai na corrente Uma outra presa nascente Fica para te saudar Fica para te saudar Nunca parto inteiramente Vivo de duas vontades Uma que vai na corrente A outra presa nascente Fica para te saudar A outra presa nascente Fica para te saudar Nunca parto inteiramente Nunca parto inteiramente Fica para te saudar Fica para te saudar Fica para te saudar Fica para te saudar Fica para te saudar